É um movimento que demanda de uma compreensão do corpo e não despencar. Então, a gente precisa sustentar o nosso corpo, tá? Então, é normal, nas primeiras bases de movimento, despencar, porque a gente já tem noção de onde está a nossa perna, né? Vou fazer um movimento para terminar de falar aí, para você ter noção do que eu estou falando. Olha ela! Como é que saiu do Buda do jeito, gente? O que aconteceu aqui? Primeiro, eu não tirei a minha mão de dentro das minhas pernas. Eu inverti com a mão aqui, passei, a minha perna estava no alto, a minha perna de fora. Agora, eu não tirei, eu não coloquei ela para cima. Primeira coisa, o movimento, tá? Precisa inverter, realizar o gênio sem tirar a mão de cima para cima da perna. Então, mantém a mão. A minha mão de baixo, eu fiz esse empurra, passei a perna, essa mão eu passei para cima e daí essa eu tirei. A gente fez o gênio caindo, tá? Agora, essa mão eu preciso retornar com a mesma pegada abaixo da perna. E daí, eu vou trazer a outra base agora próxima. Não é mais essa empurra, tá? Essa basezinha. A minha perna de cima, ela está vendo que o meu corpo, eu parei com o meu Buda desse lado. Então, o meu corpo aqui, o meu tronco, ele fica aqui. Enquanto essa minha perna de cima, ela vai saindo e eu vou sustentando, sustentando. Força no corpo. Eu tenho que fazer esse movimento lento, porque senão eu despenco do movimento, tá? Então, a gente vai passando. O meu corpo, eu vou passando lentamente. Essa minha perna que saiu, ela vai abraçar, ó. Lembra que o nosso Buda é aqui? E quando eu tiver aqui, abraçada, aí eu travo o meu corpo para esse lado. Eu não posso, na metade do caminho, fazer isso, ó. Eu perco a minha trava, porque eu não abracei o meu pé ainda. Então, lembra que o Buda, a minha perna de fora, ela abraça, tá? Então, vocês só vão passar o corpo para o outro lado e colocar o pé na barra. Quando eu travar, passar a perna, daí eu passo para o outro lado. Tá? Vamos lá? Invertendo aquele split bem lindo, né? Com a perna em andeor. Traz lá no alto, ó. Mão na altura do peito e empurrou. Passa a perna. Trava. Mão no alto. Direito. Volta a mão, tá? Mantenha a mão aqui, ó. As duas próximas. Agora, meu tronco está baixo. Eu vou tirando, sustentando meu tronco. Sustentando. Ah, não abracei. Agora, vim para esse lado. Daí estamos no nosso Buda. Tá? No Buda, gente, não relaxam. Lembra? Eu nunca relaxo no polio. Aqui, ó. Respira, cresce. Mantenha, tá? Nunca soltem o corpo no polio. Sempre mantém o corpo ativado. Sempre, sempre, sempre. Nunca relaxem o corpo, tá? Tchau. 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 Tchau.